Eu não sei o que fazer, cara. Ah, eu entrei numa partida que só tem eu e esse cara aqui, ó. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Gira, 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 gira. Gira, 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 gira. Eu sei lá o que eu faço com esse cara, velho. Uh! Uh! Eu sei lá o que eu vou fazer com você, mano. Uma pena, eu tinha caído com o Jason de lança. Ok. Agora, ganhei o jogo. Olha lá. Vamos pra uma partida de verdade, por favor. Vamos lá, galera. Agora sim, hein. Agora tá valendo, hein. Agora tá valendo. Agora tá valendo. E vamos lá. É nóis que tá no bagulho, ó. Ó, tamo aqui de rabudinha. Rabudinha não, né? Essa aqui é meia raba. É meia raba, meia raba, meia raba. Vamos correr aqui, bagulho doido. Já tamo do lado do carro, né? Já passei foder logo. Então, mano, eu não vou correr do carro, não. Tá entendendo? Hoje eu tô, velho. Hoje eu tô com... Hoje eu tô, velho. Como? Como no couro. Tá entendendo? Porra. Caiu de Jason ali, entendeu? O bagulho ali me brecou. Só porque eu ia fazer... Vamos chamar o Tommy Jarvis, então. Entendeu? Ó, rapidão. Entendeu? Vamos tomar aquele... Tomar? Vamos chamar aquele Tommy Jarvis. Isso. Isso. Pronto. Jason está vivo, socorro, me ajude. Eu sou indefesa. Bom, beleza. Ah. Vamos ver o que tem aqui dentro dessa casoca. O que tem dentro dessa casoca aqui. O flagang ali, né? Tem flagang, tem chave. Tem chaves. Né? Vamos lá. O que mais tem aqui? Vamos pegar aqui a flagangzinha. Ok, tem um rádio. Tem um radico. Não, soltei a... Soltei a porra da arma. Pega a arma aí, brother. Isso quer dizer. Girl. My girl. Vamos pegar aqui o sprayzinho. Ó o easter egg aqui, ó. Hello, guys. Não tem gás, né? Vamos embora. Vamos correr aqui com a mulherzinha. Bagulho doido. Vamos entrar nessa janela aí e cair. Vamos ver o que que tá rolando. Provavelmente não tá rolando nada. Tá ligado, cachorro? Tá ligado, cachorro? Não tá ligado, né? Aqui não tem absolutamente porcaria nenhuma. O que que tem aqui? Já tem gente morrendo por aí. Né? Tem gente morrendo por aí. O que é delay? Delay. Né? Temos aqui o mapiche. A mapiche ajuda bastante. Bastante. Temos trap. Ok. Vamos sair daqui. Ok. Vamos um pouquinho mais atrás que tem outra caseca, ó. Espero que ninguém tenha ido lá. Principalmente o jazon. Né, moça? É isso aí. Vamos entrar aqui. 100%. Fecha aí. Tranca aí. Boa. Boa. Ó. Rádio não, cara. Rádio não, cara. Queremos canivete sangalo. Queremos partes de veículos. É isso que queremos. Vamos lá. Canivete aqui tem, hein? Aqui tem. Certeza. Ah, mano. Tá de saca. Aqui tem. Aqui não tem, não. Beleza. Tem nada aqui, né, cara? Os arredores. Tem mapa lá. Eu já tenho, porcaria. Vai ter essa merda. Vamos sair aqui. Vai. Onde estamos? O Diz já matou todo mundo? Putz, só sobrou três, viado. Ah, galera. Esse jogo aqui tá foda, viu, mano? Entra mó galera. Daqui a pouco cai todo mundo. Você não entende mais nada, tá ligado? Teve, ó. Vocês viram que a partida anterior eu tive que cortar porque eu entrei na partida de Jason e caiu. Agora, olha lá. Três pessoas. Tá foda, mano. Os caras que não cuidam aí não, viu, mano? O jogo já deu uma queda. O jogo já deu aquela queda. Continuar assim, mano. Vai pro caminho do Dead by Daylight. Ainda mais agora que eles anunciaram coisas novas e tal, mano. Pô. Uma pena, né, brother? Uma pena. Tem nada aqui. Vamos abrir aqui. Aí. Eu tô canivete sangrado aqui, né? O Diz já matou outro. Galera, só o que me resta é zoar nessa partida. Eu não vou conseguir vencer sozinho, né? Ou sim, né? Não sei. Temos aqui outro radíaco. Fudeu, né, velho? Fudeu, né, jovens? Fudeu, fudeu. Ninguém fez nada nos carros porque não deu nem tempo de ninguém chegar aqui. Todo mundo caiu da partida. O Jason também deve ficar puto, né? Porque... Pra matar quem? Bom. Beleza, aqui não tem nada. Eu vou zoar, galera. Só me resta zoar o Jason. Ó, tem o gás ali, né? Tem o gás ali. Beleza. Aqui não tem nada. Vamos ver aqui. Não tem nada. Bom, vamos pegar o gás. E vamos tentar direto colocar lá o bagulho. Se a gente conseguisse fugir, é a semitagem. Ah, mano. Ela é ruim pra colocar gasolina. Porra, o gordinho é bonzão, mano. Errei aqui. Show. Show de bola. Show de bola. Ok, vamos voltar lá pra eu pegar minha... Minha flare gun. E o Jason já tá ali do outro lado da rua. Ele já tá lá com o outro cara. Aí é pra fuder, né? Aí, meu camarada. É pra fuder. E eu acho que ele já tá matando o outro cara, inclusive. Vamos descer aqui, ó. Na outra casa. Vambora. Vambora. Puta, se tivesse a gasolina aqui... Pelo menos a bateria pra dar uma moralzinha pra gente, né? A gente tem o mínimo de chance. Ia ser muito bom. Ia ser muito bueno. Muito bueno. Procurar um outro canivete aqui ia ser bom, cara. Ai, meu Deus do céu. Calma. Às vezes ela fica escondidinha. Ele já matou outro cara? Não, não, não. Isso, fica aí. Fica aí, fica aí com ele. Ele tá aqui ou é a musiquinha troll? Ele tá aqui ou é a musiquinha troll? Ah, se eu errar aqui, fudeu. Porque ele vai vir voando, moleque. Matou o cara, fudeu. Ih, fudeu. Fudeu, errei. Ah, é o último. Será? Será? Fudeu. Mentira, velho. No final, mano. Serião. Não, Jason. Bye, bye. Não, eu não quero brincar. Não, irmão. Não me matou, por favor. Porra, galera. Foi co... Ia ser heróico, velho. Isso ia ser heróico, velho. Isso ia ser heróico. Porra, brother. Vai, vamos abrir essa porra aqui. O que ele tá fazendo ali? Sei lá. Eu desejo você escolher o carro. Ei, brother. Não me matem, por favor. Olá. Fudeu. Não, brother. Por favor, não me matem. Não. Não. Por favor. Não, não. Eu darei você. Get in the car. Ok, ok. Não me matem, por favor. Não me matem, ok? Eu não matem. Ah, cara. Não, não. Mas você tem que entrar na carro. Jason, eu te amo. Jason, Jason, Jason. Não tem que entrar, mano. Ah, mano. E esse heróico, galera. E aí, já era. Ele foi embora. Embora o caralho. Entra. Tente de descer. Não. 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 Jason, fuck you, man. O cara pegou a chave e foi embora. Olha que arrombado. Já era. Vai dar não. Vai dar não. Vai dar não. GG. Arrombado. É assim? GG. GG, galera. Vai dar não. Ah, não deu tempo. Eu nem apertei o E, vai. Ah, esse jogo tá foda, galera. Ah, merda. Bom, mas eu mereço o like porque eu quase escapei, velho. Numa partida perdida. É que, velho. Caralho, mano. É muito filha da puta. Ó, isso aí. Dá uma olhada nos dois dias aqui. Tamo junto. Valeu, falou e é nóis. Tchau.